Ficou muito a neve por aqui. A torcida não se intimidou com o tempo e veio para o estádio apoiar o seu time. Não sei se eles estão cantando para espantar o frio ou para empurrar o time. Provavelmente as duas coisas, né? Tomara que a cantoria funcione e a gente tenha um jogo bem movimentado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Aplausos Tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. Metida de bola ali para o companheiro. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Apodi. Apodi. Partiram da defesa para o ataque. Passou pelo marcador. Ele tem espaço para a jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Para mim é assim. É falta. Não tem o que discutir. Meteu o pico nela o goleiro. Molhou e cortou essa bola. Meteu um pico nela. Lá para frente. Procurou alguém ali na frente. Uma boa chance por ali. Ah, se ele domina essa bola direito. Faltou domínio, calma, talento. Talvez orientação vocacional. Fazer outra coisa na vida. Eu não vou falar mais mal do cara. Deixa quieto. Depois eu já falei demais. Botou para correr. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Está querendo chegar perto da área. Vem a batida. Ah, mas essa chance é uma boa, hein? Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. E se ele perdeu essa... Olha o chute. Pegou mal demais. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Fez o lançamento para frente. Mandou por cima. Agora a bola é dele. Ele mandou a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. E a bola chegou nele. Não há tempo para mais nada terminar na primeira etapa. Méritos da defesa que não tomou gol. Tem méritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais, merecia gols. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola já está rolando. Mais uma. Jogou. Defesaça do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Do futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Acercar o adversário que hoje eles estão fazendo muito bem. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. É, dessa vez a defesa levou a melhor. A metida de bola pela direita. Passe para frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Mandou a bola para o ataque. Chegou e cortou. Jogou na frente para ver o que dá. A batida. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. A metida de bola. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro. Você mexe aí em dois caras. É o que ele fez. Eu acho que fez bem. Abriu o jogo pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Chutão para frente. Milton, posso fazer que nem o menino do placar que já foi embora para casa? Porque desse jeito não vai ser gol nunca. Meteu o bico lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Vem o passe. Vem o passe. Segura o goleiro. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Tem jogo em que o 0x0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! Que beleza! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim não é ruim. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau.